Pessoal, imprensa, sem vergonha. William Bonner, sem vergonha. Vai ter seringa pra todo mundo. É uma alcarada. William Bonner, por que teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Você tem que criticar mesmo. Quase 3 bilhões por ano pra imprensa e grande parte pra vocês. Acabou a grana, William Bonner. E outra coisa, que vergonha. Você defende tanto salário igual de homem e mulher, né? Por que a Renata ganha metade que você ganha? Por que você não fala isso? Por que, William Bonner, você não fala de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desroubado pelo seu patrão marinho. De acordo com o doleiro Dario Messa. Vocês falam que eu não comprei a seringa agora, porque quando eu fui comprar, o preço dobrou. E se eu compro, tem que falar que eu comprei superfaturado. Não dou essa chance pra vocês. O Brasil é um dos países que mais produz seringas. Não vai ter falta em seringas. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Deixa a esquerda tomar primeiro, presidente. Depois a gente... Mas pra quem quiser, em janeiro vai ter. Deve chegar 2 milhões de doses agora em janeiro. O pessoal pode tomar, sem problema nenhum. Bonner, você é uma canalha que existe, William Bonner. São canalhas. O tempo todo mentindo. Agora, não me acusar de corrupto ainda, a não ser o grupo de jornalistas, coleguinha de vocês. Boa corrupto do mundo. Não me acusa de nada. Não falta a gente trabalhar, se empenhar. Um time de ministros muito bom. vocês começarem a pegar. Pega o ministro meu, por exemplo, ciência e tecnologia, Marcos Ponce. Pega quem os antecedeu. Aqueles que antecederam a ele. Veja o padrão de conhecimento, de entrega, de trabalho. E assim se pega qualquer ministro nosso. Mas é o tempo todo batendo numa teca. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. É sim.